Salve galerinha, galera da Informática Inteligente Nesse vídeo vamos dar uma olhada na encomenda que chegou pra gente Na nossa integração com a casa inteligente Chegou um negócio interessante pra gente Que vai ajudar bastante a gente Na ativação de dispositivos inteligentes na nossa casa Beleza? Então vamos abrir a encomenda Já dá o likezinho, se inscreva no canal, ative as notificações E vamos ver o que tem nessa bagaça Então rapidamente, galera, aqui no Velocidade 400X A gente tá abrindo a nossa encomenda aqui Que é um interruptor inteligente, né galera? Um negócio interessante pra nossa casa Que deixa a casa mais inteligente Fica um negócio realmente bem legal Eu comprei esse equipamento aí no Mercado Livre Com preço melhorado, tá? É da JW Smart E ela vem com dois módulos, na verdade Um módulo de tomada e um módulo de interruptor É bem interessante, né? Só um pouquinho, assim Você tem que pensar um pouco, né? Como é que você faz a instalação Com esse módulo aí Mas é um módulo bem interessante Senhoras, é... Algo que ajuda bastante, né? Na hora de se identificar Basicamente eu vou usar esse aqui, ó Que ele vai identificar, né? Onde passa energia, onde não passa Coisas do tipo, tá? No meu caso, meu interruptor É um interruptor que tem tanto luz como tomada Então a gente teve que fazer uma duplicação aqui No caso do neutro Que é esse cabo azul É o neutro A gente teve que duplicar tanto pra tomada Enquanto porque no caso são dois módulos, né? Então a gente duplicou pra tomada, o neutro E para o interruptor E o fio Que no caso seria da fase Pra que esse módulo seja ligado Ele precisa Que você também tenha a fase Então você tem uma fase que vai Pra tomada E uma fase que vai para o interruptor, né? Só que o que acontece? Deu uma olhada lá no meu panel de LED Que é esse panel de cima E ele só tinha dois cabos Que era um cabo branco Né? E o cabo azul Que no caso o cabo azul seria já O que a gente identificava o cabo neutro Então o que é que eu fiz aqui Pra funcionar, senhores? Né? O que é que eu fiz pra funcionar? A gente aqui tem uma espécie De L1 e L... L e L1, né? Como vocês estão vendo aqui, ó L e L1 Então a fase Você vai ligar ela no L Né? A fase que é pra realmente Ligar aqui o interruptor O módulo pra funcionar E o branquinho Que é justamente O que tem lá em cima Eu liguei no próximo Né? No L1 Aí dessa forma Funcionou aqui Os nossos dois módulos Realmente pra descobrir Isso aqui foi uma canseira Beleza? Aí eu peguei um cabo preto Esse cabo preto aqui Só comprei, né? Na elétrica E dupliquei, né? Eu tô utilizando a mesma cor Pra facilitar, né? Porque não faz sentido Eu comprar um cabo azul Um metro de cabo azul E um metro de cabo preto, né? Então tô usando o azul Pras duas funções aqui, ó Funcionou Bacaninha Agora vamos ver as funções, né? Que a gente acha aí No aplicativo Pra ligar, desligar a luz Coisa do tipo Beleza? Bem, basicamente Pra você fazer o planeamento Ali da luz Como vocês estão vendo, né? É... Vocês vão segurar, ó Segura aqui, ó Beleza? Até ele começar a piscar Ou seja Vamos ver se vai piscar aqui, ó Até ele piscar Isso daqui é a função do pareamento, tá? Eu vou cancelar Porque tá ok E a mesma coisa pra luz, tá? Quem comprou esse tipo de dispositivo aqui, ó Você tem um botãozinho aqui embaixo Que é a mesma coisa Só segurar Ele faz o pareamento Você tem que fazer o pareamento Tanto da tomada Quanto da luz Beleza? Então, basicamente Essas funções Você tem que fazer Que aqui é o pareamento Conecta com o aplicativo JW Smart Aí você consegue fazer o pareamento Basicamente Fazendo a integração, né? Com a Alexa aqui Fica um negócio bem interessante Que a gente Já tá tudo instalado aqui Tudo certinho E a gente vai dar o comando aqui, né? Que a gente botou aqui É Alexa Ligar a luz Tudo bem Já ligou a nossa luz, né? Desligar a luz Tudo bem Então, poxa É um recurso bem interessante Você também pode criar uma rotina Que é tipo assim Ah, Alexa Boa noite Aí nessa função Você consegue meio que Desligar a luz, né? Desligar, por exemplo A tomada Que tá conjugada Desligar o computador Você consegue fazer várias funções aí Que é um negócio interessante, né? Desligar o computador É um negócio Que é um negócio